Olá a todos, me chamo Elisa, sou apresentadora do trabalho Avaliação das Distâncias Percurridas e Sua Relação com Absenteísmo nos Carteiros, nos Correios. Os Correios, essa empresa grande que tem uma capilaridade nacional, passou por um momento em 2016 em que nós fomos realmente questionados a verificar se realmente a percorrida do carteiro tinha um impacto muito grande na saúde, mas inicialmente o estudo foi feito do ponto de vista estatístico, que é o foco desse trabalho aqui. Como vocês podem ver, ele tem a finalidade de comparar os índices de absenteísmo para os grupos amostrais de carteiros pedestres com percorrida acima e abaixo de oito quilômetros, eu vou passar um pouquinho adiante porque foi utilizado a estatística inferencial com testes de hipóteses se havia realmente diferença significativa entre grupos, mas quando a gente fala de absenteísmo, a gente fala também de que quando a pessoa adoece, ela precisa se afastar do trabalho muitas vezes, ou então ela está lá e ainda adoecida, mas quando a gente fala da saúde é porque é o último recurso que as pessoas utilizam. Então, começa-se a ter a hipótese de que se a pessoa está tendo uma sobrecarga, ela adoece e ela se afasta do trabalho. E quais são os resultados? Bom, a gente está vendo aqui qual foi a nossa população pesquisada, a gente viu aqui que dessas pessoas, 22 mil faziam uma percorrida menor que oito quilômetros e 18 mil maior que oito quilômetros. O absenteísmo, o índice de absenteísmo no ano de 2016, que foi o ano do estudo, feito por atividade, então, assim, existem cargos de nível superior, de nível médio, de nível médio nós temos o atendente comercial, nós temos carteiro, e nós tínhamos, ainda temos pessoas que ficam responsáveis pela mobilizar cargas dentro dessas unidades de tratamento de encomendas. E aqui a gente enquadrou todos aqueles que não tinham a percorrida, que no caso, quem faz esse tipo de percorrida é o carteiro, e vejam, outras pessoas, outros servidores, empregados, desculpa, eles têm um índice de absenteísmo alto em termos de saúde comparado com o nosso público-alvo. Quando vocês veem aqui, por exemplo, agora já fazendo o comparativo de quem tem a percorrida dentro da sua rotina de trabalho, dentro da sua jornada, a gente pode perceber mesmo que a diferença é pequena, mas que quem está aqui com uma percorrida maior que oito quilômetros realmente tem a mediana um pouco maior e a média um pouco menor do índice de absenteísmo comparado com quem faz uma percorrida menor que oito quilômetros. Aqui eu também estou querendo frisar para vocês que é muito interessante esse dado em que a gente conseguiu estratificar por faixa de idade e por tempo de serviço, tempo de empresa. E o mais interessante, hoje a gente tem, pelo menos eu falo por 2023, não é muito diferente de 2016, a gente tem um público de empregados que estão ali na faixa pelo menos de 40 anos para frente. E a gente pode observar que, olha só que interessante, principalmente pessoas de 21 a 30 anos, ou até os 40 anos, é que tem os maiores índices comparado com as outras faixotárias. Espero que vocês... Bom, acaba que é uma pequena fala para a gente poder trazer um pouco do que é a essência do estudo, de que a partir dessas medidas descritivas e dos testes de hipótese verificam que realmente a diferença é muito pequena, ela não é tão significativa em relação à média do índice de absenteísmo. Tanto o absenteísmo total quanto aquele de saúde em que a gente separa exatamente só os motivos de saúde. E comparando-se os empregados carteiros com percorridas de até oito quilômetros e o de percorrida acima de oito quilômetros, a gente vê que não tem essa diferença tão significativa. É óbvio que precisaria de um estudo, de repente, mais aprofundado, levantando outros aspectos, mas esse foi o ponto de partida para a gente poder perceber se, de fato, a forma, essa rotina de trabalho, ela era mais ou menos adoecedora desses nossos empregados, desses carteiros que praticamente levam o nome da empresa. Então... E aí... E aí... E aí... E aí...